Fala galeria, bem-vindo ao YouTube dos Laranjas, então o fim de hoje está sobre o filme John Wick 4, Baba Yaga, e eu posso adiantar para vocês que filmam o máximo irmão, é o melhor filme até o momento de 2023. E antes de meus amigos começarem a conversar aqui, quero avisar você que se você quer ganhar um prêmio da Marvel, da DC ou do John Wick, é só dizer aqui quantas laranjinhas vai aparecer durante o vídeo. Você vendo isso, vai no nosso Instagram, Os Laranjas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vai no direct, diz quantas laranjas apareceu no vídeo e qual prêmio desses você quer. Dizendo isso, o prêmio de qualquer estado, a gente manda para você e você recebe o seu prêmio. Então vamos lá, começar pelo Nemias. Nemias, o que vós me sei achando o filme? Meu Deus, que filme, meus amigos, que filme. Primeiro porque com 15 minutos de filme, eu olhei e disse, rapaz, tá muito diferente isso aqui. Eu acho que esse filme não é dessa saga não, será que é do John Wick que ganhou esse filme? Porque os três primeiros filmes, para quem já assistiu, é muito bom. E os críticos gostam muito, porque tem toda razão para isso. Mas esse quatro, ele trouxe uma pegada muito no I, tá ligado? Ele trouxe uma fotografia belíssima, ele trouxe luzes, ele trouxe ação constante toda hora. E o que eu gostei dos novos personagens. Todos ali têm uma parte sua da história, todos com ótimo tempo de tela, boa distribuição para isso. Diretor foi bem demais, então, um filme fantástico. Eu quero, eu quero pegar um gancho aqui da palavra do Nemias, rapaz, que direção fodida, véi. Desculpa aí, mas que direção fodida, deixa eu falar isso. Porra, véi. Muito bom, muito bom. Tem uma cena que ele usa, eu já mencionei aqui outras vezes, que é plano de sequência. É que você filma uma cena sem cortes. O John Wick faz muito isso. Eu acho que é no dois, tem no dois, acho que é no filme, no segundo filme do John Wick, o segundo filme, que ele briga com o cara descendo uma escada. É uma briga da porra, sem ir para uma sequência, sem corte, véi. Muito foda. Mas aqui o quarto filme, para mim, é o melhor da sonquia. Ele falou sobre cores, iluminação. Ele usa muito bem o contraste do vermelho com o amarelo e o preto. Meu irmão, véi. Que filmaço, véi. Que filmaço. do responsável por isso, eu tenho o nome. Do diretor de fotografia, do John Wick 4, eu tenho o nome. Manda brasa. Tem, Lautsen. Olha. É o responsável por isso, pô. Muito boa. E você aí, Gabriel? Cara. Na parte técnica do filme, o que tu achou, mano? É isso aí que o Neemias disse. Quando a gente viu, essa fotografia tá demais. Esse que cê falou aí também, esse tom puxado pro laranja, pro amarelo, vermelho. Gostei muito. Principalmente o pôr do sol, né? Eles capricham mais. E dá pra ver que eles queriam mostrar mesmo, mano. Que eles fizeram um bom trabalho. Muito foda. Eu acho que no filme, eu percebi uma coisa. Vocês já perceberam, eu percebi uma coisa. Esse filme é videogame, véi. Meu irmão, sabe quando você tá jogando um jogo e você tem um personagem e você precisa passar de fases? Mas cada fase tem um vilão e tem uma missão? É John Wick. Tem fases que você tem que usar um carro. Ele pega o carro. Tem fases que você tem que enfrentar um exército dentro de um prédio. Você vai ter que ir lá e matar todo mundo. Tem uma cena, véi, que a câmera, ela vira assim e pega todo o cenário de cima. Meu amigo, o que é aquilo, velho? Alguém que já jogou contra isso? Alguém que já jogou contra que é de Nintendo? Meu amigo, é um jogo, véi. É um jogo. Simplesmente um jogo. Achei fantástico isso. Sem falar que o... Ele conseguiu, pô, tipo, não fugir do roteiro, sabe? A cada... Que nem você falou, o jogo é cada fase interligando a história. Parecia isso, pô. Ele, cada fase que pulava, interligava, pô. Principalmente com os personagens novos e os antigos, pô. Tipo, envolvendo a história toda ao geral do John Wick, entendeu? Ele só fez a gente se interligar. É, cada personagem tem sua característica, tá ligado? Eu achei muito foda, véi. Muito foda, né? Também. E falando de videogame, eu falei pro Neymis até, que o personagem, aquele personagem do... Não lembro o nome dele, do ator, que é cego. Eu falei, rapaz, não sei se é... Não, do filme aí mesmo, o Kane, né? Eu falei, rapaz, velho. Não sei se é referência, mas ele me lembrou muito do GTA San Andreas, pô. O Uzi. Não sei se vocês conhecem, mas porque ele também é oriental, né? E é cego também. E mete em barra em todo mundo também. Aí eu achei lá do parecido. Eu gostei, véi. Gostei dele, gostei do cara do cachorro. É que é um jogo, véi. Você tem ali vários personagens que você pode jogar, tá ligado? Cada um com sua característica. Mas o que se destaca em Joe Wick, diferente de qualquer outra coisa que eu já assisti, é o mundo do John Wick. Pra pegar, por exemplo, ali vários... É uma mistura, véi, ó. É gangster, que tem uma organização chamada... É... Como o nome da organização? Alta Cúpula, que organiza tudo. Aí você pega uma mistura de samurai moderno com... Posso ter noção, até o próprio armadura dele não é mais armadura, mas é o paletó que defende balas? É meu amigo, véi. O mundo de John Wick é um mundo fictício, magnífico, véi. E absurdo. É isso, né? É o mundo mesmo, né? O mundo mesmo, porque uma hora ele tá em Paris, outra hora ele tá em Berlim, outra hora ele tá no Japão. Isso. Isso. Eu tava falando com o Gabriel, que eu achava, né? Que esse seria o último filme. Mas depois desse filme, agora eu chego à conclusão e posso avisar vocês que vai ter o filme. Não acaba no 4. Eu acho que... Eu acho que é o seguinte. Eu acho que eles deixaram assim, ó. É pro público. Exato. Vocês decidem. Tá ligado? Exatamente. É. Eu não vou falar aqui porque senão vai ser um spoiler. Não. Não. Mas uma coisa eu prometo a vocês. Que vocês vão gostar muito do final, véi. Sério mesmo. Vocês vão gostar muito. Eu gostei pra caramba, véi. Agora se for a galera que nunca assistiu, a galera que nunca assistiu John Wick, mano, tem ação o tempo todo. Se você não dá pra respirar, não. É ação o tempo todo, véi. Ação o tempo todo. Tira o porrada de bomba, literalmente. Tira o porrada de bomba em um mundo de videogame. É isso. Sabe o que eu gostei? É que eles não abordaram só uma pistola. Eles abordaram samurai, luta de espada, luta... E arco, né? Arco e flecha também. Arco e flecha. Então, em geral, um mix. Um mix. Foi bom demais. Pelo amor de Deus. Muito bom mesmo. E aquela cena de ação que dura 10 minutos, 10 minutos assim. Pau, pau, pau. Meu amigo, véi. Não se cansa, pô. É verdade. Agora eu quero fazer... Eu falei que ele teve muita característica de um filme Noí, pô. Porque ele fez questão de ir pra cidade, pô. Tá ligado? Mostrar as luzes, aquela fotografia. Meu irmão, véi. Meu irmão, assim... Pegando o que eu acho que fotografia que o Nimes falou, ele me falou até nos bastidores que esse filme tinha condições de concorrer ao Oscar. E, véi, eu assino embaixo. 100%. Que fotografia linda, meu irmão. Muito bonito. Não desiste naquilo, não, pô. Muito diferente. Tem cena que parece um quadro. Tem cena que parece um quadro, meu amigo. Oscar, se você não der essa fotografia pra esse filme, eu vou jogar uma bomba no Oscar. É mentira, gente. Tô brincando. Tô brincando. Mas, poxa, véi. Indicação merece, pô. Tem que ir. E já cravamos aqui. É o melhor filme do ano até o momento. Já cravamos aqui. Isso. Rapaz, que filmaço, véi. E os filmes estão com a gente, véi. Os filmes estão com a gente. Pode olhar. Pode olhar. Não, e o pior que é assim, véi. Você pega o filme, se for pegar assim, literalmente o filme, é um cara que quer a liberdade. E durante esse percorrer todo aí, é apanhando, é matando, se levantando, se esgoelando. E a bagaceira da põe, você torcendo pro cara. Vai, meu irmão, tu consegue. E o cara se lascando. E você, meu irmão, véi. Que filme foda, pô. Fazia tempo que eu não vi o filme assim, pô. Fazia tempo. Tá ligado? Fazia tempo que eu não vi o Kendall Reeves atuando desse jeito, véi. E assim, falando de atuação, né, Mias? Entre poucas palavras. Mas, assim, véi. Não tem como explicar, pô. Muito foda, pô. Muito foda. E pra galerinha que só sabe de Marvel e DC, dê uma chance pra esse filme, véi. Vai vir algo diferente, pô. Não, não, vai vir alguma porrada seca. Sem aquelas musiquinhas. Aqui é porrada seca, meu irmão. Porrada seca. Não, América, esquece um pouquinho. Venha ver John Wink. Venha ver John Wink. Falando de John Wink, as trilhas sonoras. As trilhas sonoras é, meu amigo, é de porrada, meu amigo. É rock and roll. É hip hop. É madeira, meu amigo. Na luta. Não se lembra dessa cena. Ah, também, olha. Esse filme tem referências a filme de cowboy. Tem. De faroeste. Tem. Tem. No começo e no fim. No começo e no fim. Sim, sim. No fim, todo mundo sabe, mas dá pra ver claramente, né? É. E tem referência a ele próprio, né? O próprio John Wink. O próprio John Wink. Vamos pra nota? Vamos pra nota? Nemias, 0 a 5. El Babayaga, 5. Eu também fecho com 5, velho. Dou nota 5 pra esse filme. Gabriel. 5. Não tem como dar... É o melhor filme do ano. Eu quero fotografia do Oscar. Quero fotografia do Oscar. Galerinha, dê uma chance pra esse filme. Vai no cinema. Não perca tempo. Aproveita agora esse final de mês aqui. Mês não. Final de semana. E vai assistir esse filme. Vale muito a pena. Filmaço de ação. Porradaria seca. Sem comedinha. Sem frescorinha, não. Sem comédia. É porrada seca. É fácil, na hora. Curta. Compartilhe. Comenta aqui. Nosso canal do YouTube. Se inscreve. Ativa o sininho. E participa do prêmio. Que o prêmio tá bom. Vai por mim. Siga a nossa página dos Laranjas. No Instagram. Pra acompanhar as notícias todos os dias. Sobre o mundo do cinema. Mundo Nerd. E da série, meu amigo. Vem com nós. É os Laranjas, meu amigo. É os Laranjas. É o melhor. Tchau, tchau, galera.